as músicas na bio do instagram não aparece então como ativar essa função a gente vai ver nesse vídeo pessoal então nesse tutorial então né o steven aí tá com essa novidade né muita gente já sabe né que agora tem como colocar música na bio do instagram mas muitos casos tá aparecendo que o instagram das pessoas não tá né com essa opção né não tá aparecendo músicas na bio então eu vou entrar aqui pessoal sem enrolação no vídeo aqui no meu instagram e entrando aqui no instagram pessoal aqui o meu já tem essa opção tá vendo aqui ó abaixo da bio tem a música né então pessoal se o seu não tem essa opção eu vou passar aqui algumas dicas que podem ajudar a voltar né então primeira dica é ver se seu perfil do instagram está assim perfil pessoal porque normalmente essa opção só tem mais para perfil pessoal então se sua conta é profissional né é bom se desativar se você quiser essa opção né então a dica é deixar igual a minha conta aqui tiver na conta pessoal bom pessoal então vamos também aqui ó eu vou entrar aqui no na play story e a segunda dica é você atualizar meu caso aqui você entra no app do instagram se tiver uma opção para atualizar você clica aqui e atualiza o seu instagram porque atualizando ele vai parar né a versão mais recente do app do instagram então quem sabe fazendo isso ele pode né tiver botar essa opção para você pode aparecer essa opção na sua no seu instagram músicas na bio bom pessoal então você atualizou vamos lá para a mais uma dica aqui você vai aqui nas configurações do seu celular você pode pesquisar o canal e instagram né que fica mais fácil eu vou colocar aqui instagram e aqui no instagram pessoal lembrando que é que você tem que saber a senha né se você fazer esse processo no caso você vai aqui no instagram né nas configurações clica em armazenamento né e aqui você vai limpar limpar cachê e limpar dados lembrando que quando você limpar dados é vai pedir que você coloque a senha do seu instagram então você só faça isso se você souber a sua senha do instagram então pessoal essas são as dicas ou se não você aguardar mesmo né aparecer uma atualização aí do instagram porque como é um recurso novo né pode ser que demore para algumas pessoas essa função mas se deu certo alguma dica dessa essa aqui ou outra comenta aqui abaixo no vídeo inscreva no canal se você é novo por aqui e eu aguardo você no próximo vídeo do canal dicas e tutoriais então galera espero ter ajudado valeu